É isso, bora descobrir todas as novidades do Clash of Clans E é claro, aproveitar um pouquinho algumas coisas que apareceram demais, que estão demais mesmo Neste Clash of Clans, tá absurdo Deixa eu botar um pouquinho pra trás aqui meu iPad E bora lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó Tem muita coisa nova, mas primeiro vamos coletar aqui tudo que a gente tem pra coletar Olha o que falta de muro pra eu botar todos no nível 11 É, minha vila tá melhorando agora, tá melhorando E agora falta só isso daqui pra colocar pro nível 11, bora Bom, vamos fazer o seguinte, tem coisa aqui, não tem nada aqui, tá beleza Vou participar da guerra logo mais também, nós estamos ganhando, tá bonito demais Sobre o meu passe aqui de batalha Tô aqui, ó, próximo de pegar a runa de Elixir Negro E tô próximo já de pegar, de fechar o passe de batalha, tranquilão Beleza? Deixa eu até doar aqui um pouquinho Ahn... P.E.K.K.A. e dois gelos e... Dois GG's E a gente já consegue aí, ó, completar mais um pouquinho ali, ó Pra ficar mais próximo, falta só 10, tá beleza Bom, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir aí o que que apareceu de novo Bom, a primeira coisa que aconteceu daqui é que agora todas as vezes o carrinho vai ficar aqui Nesse cantinho, ó Maravilhoso Outra novidade que vocês podem saber ou ainda não É que agora é o seguinte, você pode vir aqui nas configurações Pode vir aqui em mais configurações E descer tudo aqui Desceu tudo aqui, você vai colocar aqui, ó Apoie um criador de conteúdo Isso mesmo, agora você pode apoiar um criador de conteúdo E se você apoia o canal Bruno Clash, você vai poder ganhar também um passo de batalha Isso mesmo, pode comprar aí com as gemas que eu vou dar pra vocês É... Ofertas, como é que eu vou comprar agora também Ou o passo de batalha Você escolhe O que você vai precisar fazer é você vai vir aqui No configurações, vai em mais configurações E clica aqui, insira o código Você vai digitar aqui o código Bruno Clash Colocou o código Bruno Clash Enviou o código Você está concorrendo A partir do momento que você printar essa tela E mandar lá no meu Instagram Que tá passando por aqui em algum lugar O meu editor tá aí O Reboleira tá aí pra colocar o meu Instagram aqui Bruno Clash é tranquilão Manda um stories Marca Bruno Clash Arroba Bruno Clash Que você vai concorrer aí a passo de batalha Hoje eu vou dar um, hein, galera Então fica ligado Arroba Bruno Clash Manda lá no stories Arroba Bruno Clash Marca lá que você vai estar concorrendo Beleza? Bom, aí tudo que você comprar aqui Uma parte, um percentual do valor que você tá comprando Vai pro canal Bruno Clash Pra dar aquela ajuda Pra poder mandar mais gift card pra vocês Essa é a ideia E aí, o que você faz? Você pode comprar com... Ganhando aí o gift card que eu vou te dar Você pode comprar ou o passe de batalha Próximo passe de batalha Ou esse se você quiser Ou comprar aí ofertas Que estão na loja Como essas que eu vou comprar agora, galera Bom, vamos lá então Vou comprar porque tá muito bom mesmo Feira do livro Muito bacana Vamos comprar aqui agora Partiu Já foi É só colocar aqui a minha digital E aí, meu amigo Aí é GG, molecote Vamos lá então Aí ó, já tá valendo Conseguimos comprar a primeira oferta Processo realizado E aí já tem aí uma boa quantidade de ouro Ele cheia Ih, nossa Ele cheia Negro também, hein O Dark tá forte também Bom, vamos aqui ter mais duas pra comprar Vamos comprar as runas Miraculosas Também Partiu aqui agora É isso GG já foi Agora Vamos que vamos Tá aí, processo concluído Agora só faltou uma, né Vamos comprar então A oferta da atualização O Dododoy Que isso? De Dodoy a Herói Ó que beleza Essa oferta tá bonita, hein Essa oferta tá bonita Bora lá então De Dodoy a Herói Essa é a oferta, mano Bora lá então Tá aqui Vamos, 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 vamos Vamos, meu amigo Aí sim Partiu então Utilizar tudo isso daqui, ó Processo concluído Compramos tudo Maravilha Tá aqui, ó Tenho muito ouro E muito elixir, mano Agora a gente vai fazer o que? Vamos atualizar todos os muros Que faltam, mano 1600 aqui Mais um aqui 1600 também Já Opa, peraí, peraí Põe aqui Já vamos aqui pra esse lado também, ó Já tem aqui Aqui também Beleza 1600 1600 1600 Maravilha E pra finalizar 1600 Nossa Será que já fechamos? Vamos ver aqui Falta um muro Cadê o muro? Cadê o muro? Cadê o muro? Deixa eu ver Cadê o muro? Cadê o muro? Tá ali Cadê? 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 Caraca Ali, ó Ah, o murozinho da ponta Aqui, ó O murozinho da ponta Escondidinho, malandro Agora sim Minha vila tá totalmente Com muros Número 11 Muros 11 Nível 11 Agora faltam 299 muros Pro nível 12 Falta 299 Porque eu já tenho um aqui, ó Ó Um branquinho aqui, ó Que beleza Já tem um ali Maravilhoso Meu Deus do céu Ó Ó o que falta Só faltam os heróis E os muros Só isso Heróis e muros O meu rei tá ainda ali Um pouquinho pra frente Tem rainha Tem muros, né Meu Deus do céu Então foi o seguinte A gente tem que melhorar alguma coisa Então vamos começar a melhorar aqui os muros Pro próximo nível, né Bora 3200 aqui Meu Deus 3200 aqui E aí já faltou, né Então a gente só conseguiu fazer 2 Meu amigo Que doideira, mano Que doideira O meu rei tá aqui, ó Concluir agora o meu rei Olha que beleza Então Bora concluir o rei agora Pra poder Hum Vamos concluir o rei agora Vamos ver o que vai ter ali, ó 140 mil Vamos botar ele pra mais um nível ali Mas eu vou botar ele pra mais um nível Assim que eu atacar na guerra, né, mano Porque eu tenho que atacar na guerra também Tenho um ataque pra fazer também Então eu vou esperar Eu vou poder botar pro nível 43 A minha rainha tá 45 já O meu Guardião já tá no 20 Então Agora eu tô melhorando meu rei Pro 45 Pra eu depois mexer na rainha de novo É mais ou menos assim que eu faço Bom Conseguimos fazer bastante coisa aqui O meu O meu pedido agora É pra que eu possa fazer aqui Os dois É... Níveis De... De conclusão Pro passo de batalha Pra poder Dois ataques aqui Pra poder Fortalecer O... O meu passo de batalha Mas Antes a gente vai fazer uma coisa Vamos ali, ó Dar aquela ajustada, né Temos aqui, ó Alguma coisa pra fazer Temos aqui um Arruna De ouro Pra poder usar Pra poder usar aqui Completar tudo E fazer mais alguns muros Então bora lá Mais alguns murinhos aqui Três duzentos Três duzentos Que beleza, mano Mais um Três duzentos, mano Ó lá Tudo branquinho Começando a ficar branco, hein Tá começando a ficar branco, manos Bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora um ataque Na minha Vila Pra poder liberar aqui Pegar mais um Uma recompensa aqui, né Runa do lixo negro, mano Vai ser bom Vamos lá, então Atacar aqui um no farm mesmo Que é o que eu tenho Bora lá, então Partiu Beleza Achamos aqui uma vila pra atacar A gente tá com Arqueiros e bárbaros Vamos fazer aquela estratégia lá Que o mano rebola me ensinou Pra farmar Beleza Farma e farma bem Essa estratégia, viu, mano Ah, recomendo pra vocês aí, hein E aí a gente precisa dar uma estrela, né Pra poder valer ali O... Pro passo de batalha Então a gente vai ficar de olho Se não der uma estrela A gente usa os... Os heróis Pra pegar a estrela Olha isso Pegamos tudo praticamente, ó Pegamos tudo Muito bom, ó Todo o recurso que tinha na vila A gente pegou Não deu 50% ainda Vamos provavelmente usar aí Pra poder pegar Deixa eu ver se vai precisar E aí se precisa A gente utiliza Vamos utilizar Vamos utilizar aqui já pra fechar Bonito Vamos botar aqui, ó Já vai a rainha ali batendo Pra fechar Com 50% 48% Já foi A gente fecha com 688 mil De cada Muito bom Um farmzinho de leve Vamos coletar aqui também E aí a gente chega aí Ao nosso Próximo nível De recompensa Runa de Lixir Negro Resgatando Agora faltam só 4, hein Faltam só 4 níveis aí Pra gente bater aí O herói O rei Esqueleto, mano É o que eu quero Ai, tá completando muito Mas muito recurso aqui também, hein Galera Então fiquem ligados, mano É isso, manos Estamos aqui dando aquela farmada Pra completar os muros Pro nível Acima aí Nível 12 agora, né E depois Focar Em Melhorar nossos heróis Sempre A gente já tá Eu já tô melhorando os heróis Mas eu quero deixar no nível máximo Antes de subir Pro nível 12 Beleza? Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que acompanhou O vídeo até aqui Se você acompanhou o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag careca, mano Pra eu saber se você Acompanhou mesmo E é isso, manos Precisando de qualquer coisa Tamo junto Assista o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não tá inscrito ainda E é claro Manda o seu print Com o apoiador da loja Tá aqui, ó Opa Apoiador da loja Pra você poder ganhar O seu Gift Card Pra comprar o passo de batalha Ou as ofertas Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, sou boato Inscreva-se Inscreva-se Apoiador da loja